Eu não sei o que é o pessoal, papai, você tá entendendo ou não? Tudo na voz Essa é mais uma exclusividade, Luiz Henrique Divulgações Eu vou maluco, mas ela é sensação Vivo e vestido, bem curtinho, tá chamada a atenção Luiz que tá na mesa, o copo já tá na mão Ela desce rebolando, batendo a rabada no chão Ela desce rebolando, batendo a rabada no chão Batendo a rabada no chão Eu ligo o parê da um cabino da falha no chão As roupinhas hoje, a gente tá do separar o corpo, é só Eu sou do drive, meu que é do trabalho, é só pico ela o som eu tocar, pode dar um pariu Eu ligo o parê da um cabino da falha no chão As roupinhas hoje, a gente tá do separar o corpo, é só Eu sou do drive, meu que é do trabalho, é só Essa aqui é da um som eu tocar, pode dar um pariu DJ filmes o som dos paredões Vai, 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 vai Vexendo pros malocas, ela é sensação Vivo e vestido bem costinho, tá chamada a atenção O uísque tá na mesa, o copo já tá na mão Ela desce rebolando, batendo a rapa do chão Ela desce rebolando, batendo a rapa do chão Batendo a rapa do chão Eu ligo o paredão pra brincar, vai no chão Eu ligo o paredão pra brincar, vai, 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 Oi! 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 Oi!